Olá! Essa é a campanha Lê Pra Mim. A vontade de fazer essa campanha veio de uma observação muito simples. Quando eu morei na França, eu via a importância que as pessoas davam para a literatura. Todo início de ano escolar, que lá acontece em agosto e setembro, existia todo um movimento que aparecia nos jornais, na televisão, no jornalzinho do metrô, comentando sobre os novos lançamentos literários, sobre os prêmios de literatura. Eu percebia que a literatura realmente era uma coisa muito importante lá. Depois, fazendo uma pesquisa, eu descobri que o mercado de literatura na França era quase duas vezes, uma vez e meia o tamanho do mercado de literatura no Brasil, sendo que a população francesa é um terço da população brasileira. E isso começou a me fazer pensar, por que será que a gente dá tão pouco valor para a literatura no Brasil e quais são as consequências disso? Uma das consequências, eu acho, é a desvalorização das nossas histórias, a desvalorização das nossas experiências e a desvalorização da nossa língua. Porque quando nós não temos um mercado literário rico, um mercado literário que movimenta, o que acontece é que nós não temos como sustentar autores profissionais, fica difícil sustentar um grande número de autores profissionais, e, dessa forma, as histórias da nossa gente, as histórias do nosso povo, elas ficam sem ser contadas, elas ficam sem ser registradas. E a riqueza da nossa língua, à medida que ela vai sendo pouco escrita, pouco lida, e que essas escritas e leituras não vão sendo valorizadas, não vão circulando entre a população, a nossa língua vai se empobrecendo. Então, essa campanha foi... nasceu desse desejo de fortalecer a literatura aqui no Brasil. Então, vamos tentar. A campanha é muito simples. Pega um celular, pega uma câmera, pega uma webcam, coloca ela num canto, apoia ela numa mesa, coloca num tripé, abre um computador, pega um livro, um livro que você goste, um livro que você tenha alguma relação, um livro em português, de preferência de um autor nacional, abre um trecho do livro que você acha legal e lê. Lê para a pessoa que você está imaginando que vai estar do outro lado da câmera. A campanha é Lê Pra Mim. O objetivo não é violar o direito autoral, então lê um trecho pequeno, o objetivo não é substituir o livro, mas lê um trecho interessante, lê um trecho legal, evita lê um trecho que é spoiler, evita lê um trecho que entrega a história principal, ao contrário, lê um trecho que vai despertar na pessoa o desejo de conhecer o resto da história. Então, é simplesmente isso. Põe uma câmera na mesa, pega um livro, escolhe um trecho legal e lê um trecho pequeno, interrompe a leitura naquele momento que vai dar vontade da pessoa conhecer mais. É isso aí. Lê pra mim.